Olá amigos da revista Cultivar Máquinas, nós estamos aqui na cidade de Urupema, Santa Catarina, especificamente no sítio do Voigina, da família Andrade, para testar tratores da série 3400. Essa série possui quatro tratores que foram lançados no AgriShow do ano passado e entraram em comercialização no mês de setembro do ano passado. E esses quatro modelos são divididos em dois modelos em que a injeção é mecânica e dois modelos em que a injeção é eletrônica. Dessa série 3400 nós testamos dois modelos, o 3406 de 69 CVs e esse modelo 3409 que é um trator de 99 CVs. Esse trator, como a gente pode ver, é um trator com injeção eletrônica. Possui uma bomba de alta pressão ao invés da bomba injetora tradicional, mas é um modelo exatamente igual aos outros quatro da série. Bom, esse trator tem uma cabina espaçosa, com a entrada pelo lado esquerdo, com muitas qualidades na cabina, como por exemplo um ótimo assento e tem uma opção bastante grande de transmissões. Como eu disse, o trator tem três cilindros, turbo comprimido com intercooler e o motor tem 3300 cm³ de volume. E a transmissão, ao contrário de alguns outros modelos, ela tem quatro opções. A primeira opção, a mais básica, é uma opção de oito marchas a frente e quatro marchas a ré. A segunda alternativa são doze marchas a frente e oito marchas a ré com creeper, que é aquele multiplicador de velocidades para velocidades reduzidas. E a terceira opção é uma caixa de dezesseis por oito e a opção, digamos, mais elevada é doze por doze com um reversor mecânico. Como eu disse, além dessa cabina espaçosa, nesse trator nota-se facilmente, olhando, que tanto o sistema hidráulico como a barra de tração são bastante robustos. A categoria 2, do sistema hidráulico, e ele possui um reforço bastante grande, dois cilindros externos para treinamento dos sistemas hidráulicos e é um conjunto muito parecido com aquele usado em outros tratores maiores. A TDP, ela tem duas alternativas, a 540 tradicional e a 540e, que é a transmissão chamada econômica. Existem alternativas e opções de pneus para esse trator e chama atenção que esse trator está todo ele montado para a fruticultura. É um trator com pequena bitola, com variações de bitolas pequenas e um trator com vão livre bastante interessante e com uma cabina que tem uma filtragem de ar que proporciona que se use no sistema de filtragem e ainda com circulação interna. Também é interessante que ele possui um tubo de escape voltado para baixo para que não choque com as árvores e os ramos da fruticultura. Um trator bastante desenvolvido, ele tem opções também bastante interessantes de peso dianteiro. Como você pode notar, tem duas alternativas, o agricultor pode usar os pesos na parte inferior do suporte como na parte superior do suporte, combinando nas duas posições ou usando ela individualmente. Esse trator possui uma alternativa, como em vários da linha Massey, de abertura do capô dianteiro em que a gente pode ter um amplo espaço para manutenção de todo o trator. Como eu comentei, esse trator tem uma injeção eletrônica, portanto tem a bomba de alta pressão e atrás, lá próximo ao corta-fogo da cabina, nós temos o módulo de injeção eletrônica. Como eu comentei, as opções de peso são todas no suporte e aqui nós temos uma caixa porta-ferramentas que pode ser usada para armazenamento de ferramentas e pequenos componentes. O teste completo desse trator nós vamos apresentar aos nossos leitores na edição impressa de abril, que circulará no AgriShow e também várias outras informações nas nossas mídias sociais e na nossa página web.